E Valéria, você também tem informações a respeito de uma apreensão de drogas que aconteceu lá na zona rural do município de São José do Piauí, inclusive a cidade que está em festa hoje, né, está comemorando a emancipação política e aí recebeu um reforço policial, né, da polícia militar e aí aconteceu essa apreensão. Conta pra gente os detalhes, Valéria. Isso, Jandra, como você falou, essa apreensão, ela aconteceu ontem à noite, a gente teve ali essa apreensão no povoado Atalho, lá no município de São José do Piauí, que hoje comemora 59 anos de emancipação, ou seja, estão acontecendo vários festejos ali na região. E contou com essa apreensão de uma grande quantidade de droga, tá, que houve junto à polícia militar, que acabou desencadeando aí esse desmonte a essa ação criminosa. Então, de acordo com o comandante da GPM do município, Cabo Franciuto, o local já vinha sendo monitorado há algum tempo, quando foi realizada essa apreensão. Você acompanha agora as imagens na tela, mostrando que foi feita uma abordagem ao bar, e lá eles encontraram 140 papelotes de cocaína e 2 quilos de maconha, além de 600 reais em espécie e um aparelho celular. Ainda de acordo com o Cabo, a dona do estabelecimento de 44 anos assumiu a propriedade dos entorpecentes e ela ressaltou, Geandra, ainda, que ela tinha comprovação, viu, que ela, aliás, que ela comprava dessas pessoas lá mesmo no povoado Bocolô, na zona rural de Picos, e ela revendia nesse bar. Esse material foi apreendido e essa mulher foi presa em flagrante e foram encaminhadas à central de flagrante de Picos, tá? Para os procedimentos cabíveis realizados aqui em Picos. Geandra. Geandra. Geandra.